O estúdio Charmosi está atuando em Humuarama há um ano e trouxe para nós um novo jeito de fotografar. Não importa se é criança ou adulto, você vai se encantar com o profissionalismo desses fotógrafos. Eles são treinados para oferecer o melhor atendimento possível para os clientes. Por ser um local com espaço amplo e de boa qualidade, cada estúdio é separado por faixa etária, sendo que começa desde o estúdio do bebê, passa pelo infantil e vai para o adulto. Cada sala é decorada de acordo com a idade, então as crianças têm um leque de opções quando se trata de brincadeiras na hora das fotografias. E é claro que os adultos não ficam de fora. Quer fazer um book de família, amigos ou até mesmo individual? Lá você encontra um estúdio totalmente montado para você guardar as suas melhores e mais emocionantes lembranças da vida. E agora a Charmosi trabalha com eventos, festas de 15 anos e casamentos. Então as datas marcantes sempre serão registradas com as fotografias, que passa a ser a memória viva de todos que dela fazem parte. Letícia, conta um pouco para a gente como surgiu a ideia da Charmosi. Olha, a Charmosi, nós temos mais ou menos um ano já no mercado. Na verdade é um sonho, né? Do doutor Igor Neri, que é um pneumonologista, ele está aqui ao lado. Então assim, é um turbilhão, na verdade, de emoções. A gente mexe com o sonho das pessoas, com todos os momentos especiais na vida delas, seja eternizando com o bichinho de estimação, com a família, faça um ensaio sensual. Então assim, é um dia diferente. A pessoa tem um dia de modelo aqui, nós temos todo o cuidado, nós fazemos a maquiagem, toda a produção, uma super produção de beleza. E a pessoa passa um dia assim, que é um dia inesquecível mesmo para a pessoa aqui conosco. Bem bacana. Sim, e vocês também trabalham muito com família, né? Esse é o foco de vocês, ou assim, qualquer, quem quiser vir aqui pode estar vindo fazer dúvida? Isso, na verdade, nós temos o público-alvo, o consumidor acaba sendo realmente a família, né? A mulher acaba trazendo tanto os filhos, quanto os netos, a família, o bichinho de estimação. Ela mesma, para aumentar a autoestima, ela faz um ensaio mais sensual. Então assim, na verdade, nós atendemos todos os públicos, desde o recém-nascido, que é a sessão de neonato. Estamos trabalhando com eventos também, né? Formatura, festa de aniversário, casamentos agora. Trabalhamos com moldura, foto presentes. Então assim, é um leque enorme. Nós atendemos toda a região de Umarama aqui, né? E região próxima, com todo carinho, fazendo um trabalho bem bacana, com bastante qualidade. O ambiente é aconchegante, com uma estrutura moderna, climatizada, com recepção, sala de atendimento, estúdio fotográfico, sala de plastificação, sala de edição, estúdio de maquiagem, camarim e terminais de escolhas de fotos. E o mais importante é que tudo é feito dentro da empresa, das fotos ao acabamento final. E a Débora falou com a gente o quanto é importante uma boa maquiagem para uma fotografia. Nós temos curso para estar fazendo a maquiagem, né? A maquiagem também é fundamental na fotografia também. Ajuda bastante, né? E ajuda muito também vocês terem um estúdio próprio. Ah, sim, com certeza. Ainda mais aqui, que é um... As clientes chegam, é um sonho, né? Tem muita coisa, então elas ficam bem doidas, assim. E você acha que a maquiagem ajuda muito, assim, na fotografia? Porque às vezes tem aquelas pessoas que têm aquela beleza pura, mas para realçar um pouquinho a maquiagem ajuda. É sempre bom, né? Para estar fazendo algumas correções, até porque depois também na edição, para não ficar uma coisa muito forçada, ficar mais natural possível, né? Para a pessoa. Então a maquiagem ajuda bastante também, né? Deixa para realçar mais a beleza da pessoa. E a Charmosi não trabalha só com fotografia. A Charmosi agora também está mexendo com produtos diversificados. A Letícia vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é. É isso aí, Keila. Nós temos uma gama enorme de fotoprodutos, né? Nós temos aqui, ó, várias molduras. Fica maravilhoso para você que é eternizar um quadro seu na sua casa, seja de família, né? Seja um quadro seu do seu namorado, do seu amor. Fica maravilhoso. Nós temos vários modelos. E também tem bolsas, né? Vocês fazem estampo em bolsas, em copos. É isso aí, Keila. Ela tem vários fotoprodutos. É almofada, nós temos lixocar, caneca, trabalhamos com camiseta, com bolsa. Então, assim, com certeza vai ter alguma coisa que você vai querer. E a Charmosi está com uma promoção, hein? É isso aí, Keila. Agora, nesse mês, né? O mês de setembro e até o final de outubro, está rodando uma promoção, assim, que já está bombando. Porque é para a criançada, gente, já se antecipou. Então, o Dia das Crianças aqui na Charmosi já chegou com tudo. E o pessoal vai concorrer aí a um Playstation 3. Ai, que bacana. Se você quer se sentir em casa e usufruir de um trabalho de boa qualidade, na Charmosi você encontra tudo isso. Venha registrar os seus momentos aqui. Porque eles passam, mas as fotografias ficam. E os Rai. Literal. Literal.